Bem-vindo ao canal Terra do Inglês Fluente, o Fluente English Land, aqui o professor Rogério, tudo jóia? Hoje quero falar de um assunto que é muito legal e causa um pouquinho de impacto quando a gente está em aula. O pessoal acha estranho porque a gente tem aquela questão do português, que é uma língua de leitura. Então aquilo que você escreve você pronuncia como está escrito e no inglês a gente tem essa dificuldade porque quando a gente vai e bate o olho quer falar diferente para diferenciar aí uma palavra da outra, ok? Mas no inglês a funcionalidade é outra, então nós temos, por exemplo, às vezes três palavras, que é o caso de hoje, que vão apresentar a mesma pronúncia, tá? Então isso é coisa do inglês. Eu brinco assim, aceita que dói menos, tá bom? Não tente mudar essa ideia porque para você não tem lógica, ok? Então nós vamos falar dessas três palavras, primeiramente vamos mostrar qual é o significado de cada uma delas e aí a gente já mostra então a pronúncia, tá bom? O que a gente tem então é a forma do verbo to be, não é? A sua maneira reduzida, então a gente tem aqui a mesma coisa que o they are, ok? Que significa eles são ou eles estão, belezinha? A gente tem aqui então na segunda palavra a tradução para lá, ok? E a terceira palavra é um adjetivo possessivo, ou seja, é uma palavra que representa um possessivo referente a eles ou elas, então significa deles ou delas, beleza? E aí, pessoal, a pronúncia dessas palavras, ela é igualzinha, tá? Igualzinha mesmo. Então, pessoal, é o seguinte, mas eu vou provar para você, tá bom? Bom, às vezes você fala assim, ah, a professora aprendeu errado, tá ensinando errado. Então é o seguinte, a pronúncia dos três é, vou escrever o jeito que se fala, tá bom? Dern, Dern. Professor, mas eu sempre falei esse útil aqui como deir, deir, né? É o hábito aqui do brasileiro é falar deir para essa palavra, que significa deles ou delas. Então, você está errado, você tem que modificar a sua pronúncia, beleza? Eu vou mostrar para você como você vai tirar essa prova aí referente ao que eu estou te falando. Deixa eu abrir um bloquinho de notas aqui para te ensinar uma coisa legal. Eu não sei se você sabia, mas existe uma ferramenta no Google que se você jogar lá no campo busca, né? Do buscador, pronunciation, ok? E digitar a palavra que você quer saber a pronúncia, olha que legal isso, tá? Eu vou jogar aqui, there, mas no sentido possessivo, adjetivo e possessivo, tá? Vamos ver como é que funciona? Eu vou mostrar para você agora, peraí, opa, vamos lá. Então, aqui, eu joguei a palavra, there, pronunciation, ok? Quando você faz isso, o Google te traz uma ferramenta muito legal do navegador, que é a palavra, com a forma que ele escreve a fonética e a pronúncia, você pode escolher americana ou britânica, beleza? Então, aqui, eu vou colocar americana, você pode, inclusive, colocar como lenta a pronúncia. Vamos ouvir? Olha aí, ó, o que eu falei? There, não é dayer. Vamos colocar na britânica. Mais aberto, né? Da, sem a ênfase no R, né? O americano é muito característico R acentuado. Mas eu vou aqui na base americana, que é a minha base, tudo bem? Então, eu coloquei aqui, ó, there, possessivo. Observa aqui como é que ele escreveu o som, ó, T-H-E-H-R. Representa para eles dessa forma, né? Porque aqui é a base inglês mesmo, como um gringo, acessando essa mesma página aqui, que nós aqui no Brasil estamos fazendo, tá? Então, eu joguei aqui there, pronunciation, vou jogar agora lá, ok? Vamos lá, busca, aí, ó, escreveu igualzinho, tá vendo? Então, a pronúncia vai ser igual. There. Percebe? There. Legal. Agora, eu joguei aqui o there, sendo o verbo to be, pessoal, eu vi que o programinha não tem essa forma reduzida, então ele sugere alguns vídeos, tá? Eu não vou jogar vídeos aqui, eu vou jogar um site que eu gosto bastante também, que é o Dictionary da Cambridge, né? Da Universidade de Cambridge, eu acho muito bom esse site, tá? Fica a dica para você também, você pode também ouvir a pronúncia das palavrinhas nesse site, tá? Mas é só opção, eu gosto daquela ferramenta do Google porque eu acho rapidinha. Então, vamos lá, vamos ouvir aqui na base americana. Tá carregando. There. 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 Ou seja, a partir de hoje não queira fazer sons diferentes, porque os três são o mesmo som. Acreditou no professor Rogério agora? Se você acreditou, vai ter que deixar o seu like aí, ó. Compartilhar, ok? E mostrar para a galera que a pronúncia é a mesma, beleza? Gratidão por você ter vindo aqui no nosso canal. Peço que você se inscreva, abrige o sininho, vem muito mais pela frente. Thank you so much. See you. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. Bye bye bye. Bye bye bye. Bye 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 bye. Bye 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 bye. Obrigado.